E essa foi a melhor época da minha vida, né? Quando eu trabalhava como animadora, né? Tu é animadora de fazer desenho animado? Não, eu trabalhava animada, né? Eu chegava pras pessoas e falava assim, ó... Anima! Anima! Minha pessoa se animava ou se assustava? Assustava. É, então tu era assustadora. Não. Ai, sim, por isso que tava escrito na carteira de trabalho. Eu ventei como tênica em segurança, mas aí as pessoas... Nossa, ninguém tomava nada de Red Bull. Aí eu chegava, pega o Red Bull. Anima! Anima! Foi por isso que tu não ficou no emprego. Dois meses. Ah, durou bastante, né? Aham. Fiquei rouca. Toda? Toda rouca. Só um pouco. Porque eu não dava pra gritar, né? Eu posso te pedir uma coisa? O quê? Te importaria de me animar? Pega as mãos assim e faz assim. Tá? Fecha o olho. Agora tem que repetir comigo. Eu sou... Eu sou... Por quê que eu sou? Por quê que eu sou? Anima, anima, anima. Anima, anima, anima. Mais rápido. Anima, anima, anima. Anima, anima, anima. Eu sou animada! Eu sou animada! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Agora tem que fazer assim, ó... Isso, agora tu vai dizer três palavras. Três palavras. Isso, de novo. Três palavras. Agora tu vai aguentar o máximo que tu puder. Tu tá só inventando isso agora, né? Ah, sério? Eu já fiquei mais animado. Ficou? Grita então, anima! Não, não é agora, eu fiquei outro dia. E agora? Agora eu não tomei. Só que o que te anima? Uhum. Café. Vamos fazer um café. Bora.